Essa música Nossa vida é uma estrada, tem pedras, buracos, mas também tem flores pra observar Tem gente que se perde na primeira cor, com dança tu reclama com a mesma chuva Mas só de tá respirando, cê já nasce o quadro, um dá pra voar Deus fala todo dia com você, e aí, será que cê escuta? Já agradeceu, já assoelhou Para de olhar pro parafígio e olha um pouco pro retrovisor Já agradeceu, já assoelhou E lembra do começo da tua luta e vejo quando tu é vencedor Essa música Eu gostaria de agradecer a Deus Pela saúde, pela família, pelos amigos E tudo conquistado até então Porque a moeda de troca mais importante do mundo É a gratidão Tem gente que se perde na primeira cor Com dança tu reclama com a mesma chuva Mas só de tá respirando, cê já nasceu com a bunda pra lua Deus fala todo dia com você, e aí, será que cê escuta? E já agradeceu, já assoelhou E para de olhar pro parafígio e olha um pouco pro retrovisor Já agradeceu, já assoelhou E lembra do começo da tua luta e vejo quando tu é vencedor Já agradeceu, já assoelhou E para de olhar pro parafígio e olha um pouco pro retrovisor Já agradeceu, já assoelhou E lembra do começo da tua luta e vejo quando tu é vencedor E lembra do começo da minha vida É muito melhor E lembra do começo da música Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.